É pessoal, para quem não viu o último vídeo, eu mostrei para vocês que estavam aí para sair alguns itens grátis aqui no Roblox em 2023. E bom, a banda diz que eles já estão no jogo, gente. Sim, você já consegue pegar os itens grátis que eu mostrei no último vídeo. Quer dizer, alguns deles eu já consigo estar pegando. Mas, gente, eu vou mostrar eles aqui para vocês, tudo certinho, como pega, então assista o vídeo até o final para vocês entenderem todo o passo a passo certinho. Mas antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal, estamos rumo aos 20 mil inscritos. Então, bora lá bater essa meta antes do mês acabar. Então, eu já estou aqui no Roblox, aproveita e me seguem lá, gente. Por favor, nunca te pedi nada, muito obrigada. Você vai pesquisar, gente, pelo jogo chamado Ao Adventure, tá? Ah, eu coloquei em pessoa, é em experiência, tá, gente? Não é pessoa. E você vai vir nesse jogo aqui. Eu nunca entrei, tá, no jogo ainda. É a primeira vez que eu estou entrando. E eu estou muito ansiosa para ver, porque tem itens super fofos. E o que eu mais sou ansiosa para pegar é a mochilinha de koala. Eu acho que é um koala, eu não lembro muito bem. Pronto, gente. Já entrei no jogo, tá? E aqui ele já está meio que te dando um tutorial do que fazer. Mas eu vou estar aqui mostrando. Nossa, como eu pulo alto. Ele está aqui ensinando o tutorial. Mas, gente, basicamente, para você conseguir os itens, tem as tarefinhas aqui. Mas eu vou explicar para vocês. A gente vai, primeiramente, olha, está aqui tudo que a gente pode pegar. Eu vou começar com a mochilinha de koala. Para você estar conseguindo a mochila de koala, você vai ter que vir aqui, olha. Está vendo que tem várias dessas quadras de tênis? Simplesmente você precisa vir e entrar em uma dessas quadras de tênis. Você entrando aqui, certifica, gente, né? Vê aí se não tem ninguém. Porque se não tiver ninguém, você vai jogar com robôs. E aí é mais fácil você ganhar com robô, tá? Do que ganhar com as pessoas, tá? Então eu vou esperar aqui começar a partida. E, basicamente, você tem que chegar aos 40 pontos. Assim que você chegar aos 40 pontos, você já ganha, ó. Está vendo? Estou jogando aqui com NPCs mesmo. Então vamos esperar. E aí está falando que é só para clicar no espaço. Então vamos esperar. Não tem problema. Acho que não tem problema da gente perder, não, viu, gente? Aqui, ó. Aqui, deixa eu, deixa eu. Eu tenho que perder. Não, 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 não. Deixa fazer ponto. Não tem... Acho que não tem problema a gente errar o ponto. Vai. Rebate. E aí é só você ficar aqui, olha. Não deixa ele bater, não deixa ele bater. Deixa eles ganhar. Eu acho que não tem problema você ganhar ou perder. Porque quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar. Aí, ó, gente. Já consegui a bandeja aqui. Então eu acho que já foi, né? E agora eu consigo sair do game? Resete. Pronto! Consegui, gente. Eu resetei para ficar mais rápido. Clay, a gente ganhou aqui a mochilinha de coala. Vamos agora ver como ela fica. Esse foi o primeiro item que a gente pegou. A mochila de coala. Que é muito fofa. Sério, gente. Como não ficar apaixonada por essa mochilinha, né? Então, gente. Vamos agora para o próximo item. A gente já ganhou a mochilinha de coala. Que é essa daqui. E agora a gente vai para a próxima. Que é... Se eu não me engano, é a da bolinha. Ai, meu Deus. Tá me jogando pra lá. Ah, o que que tá acontecendo? Tem uma área. A gente precisa achar onde que é. Acho que é ali pra frente. Deixa eu ver se tá aqui. Que é uma área de tênis. Onde você meio que joga tênis de treineiro. Só você. Aqui, ó. Essa área aqui. Tá vendo? Você vai entrar em uma dessas áreas. Eu vou entrar aqui. E você fica... Você só fica aqui, ó. Acertando. Eu não sei quantas vezes. Eu acho que é em torno de 20 vezes que eu vi lá. Mas só você ficar aqui acertando várias vezes. E se você acertar várias vezes... Você já ganha um ponto. Então, errei, gente. Eu não tô acreditando. Finalmente, gente. Consegui. Foi... Não precisei chegar ao 20. Eu cheguei só até o 13. E eu consegui a bolinha. Que eu tava muito ansiosa pra conseguir ela. Ela é muito fofa. O segundo item ficou muito engraçado. Foi essa cabeça de bola. Eu amei, gente. É muito engraçadinho. Super legal. Dá pra usar com bastante look engraçado. Mas, enfim, gente. Já consegui aqui mais um dos itens. Agora a gente vai pro próximo item. Que é a... Eu acho que é a... Cadê? Cadê? Aqui, ó. Esse aqui. Tipo, o airplane. É um avião, né, gente? Eu só esqueço como é que fala as coisas em português. Gente, vamos lá. Eu vou vir aqui por aqui, ó. Muito bem. Muito obrigada. Você vai ter que vir... Cadê? É uma área onde tem o negócio gigante. Que é aqui, ó. Tá vendo? Tem esse negócio gigantesco. A gente vai ter aqui pra lá. Aqui, ó. Onde tá escrito Ballpark. Você vai entrar aqui. Opa, tudo bom, senhora? Como é que você tá? Não, não precisa falar com você, não. Muito obrigada. E aí você tem que completar esse Hobbies. Gente, é... Aparentemente, ele é bem fácil. Nossa, gente. Eu não tô acreditando. Sério, parece que é meme, mas não é, gente. Eu juro pra vocês. Tem coisa que eu falo... Olha, gente. Eu não tô acertando. Eu não consigo acertar o primeiro pulo, gente. O que que tá me acontecendo? Ah, ó. O pulo, ele é diferente. Nossa, gente. Nossa, que ele pula muito alto. Do nada. O que aconteceu, cara? Eu não tô entendendo. Gente, ele pula muito alto. Tem hora que ele, ó, ó. Ele dá uns pulos aqui. Que eu não tô entendendo. Então eu tenho que tomar cuidado. Se tá difícil assim, gente. É, não é tão difícil. Ah, ele tem checkpoint. Então não é tão difícil, gente. Você só precisa de ser bom, né? Coisa que vocês... Quem acompanha aí o canal sabe, né, gente? Que eu, enfim, né? Não tenho... Quer dizer, não. Mentira. Eu sou muito boa no parkour, né? Acho que todo mundo que assiste aí já viu que eu... Me dou muito bem no parkour. Mas, enfim, gente. É só você ir pulando. Tá vendo que ele pula bem alto? Às vezes ele pula alto. Às vezes ele pula baixo. Eu acho que pra quem tá no celular deve ser um pouquinho mais difícil do que pra quem tá no computador. Ai, ai, ai. Ele não... Ele não... Não acontece nada. Ele só te empurra. Oh, ok. Ai, ai, ai. Com licença, com licença, com licença, com licença. Para o... Opa, opa, opa. Cuidado. Nossa, meu Deus. Tá, passei. Tá chegando? Cadê? Meu Deus, onde que é o final? Ai, gente. É ali. É muito longe ainda, tá? Mas tudo bem. O que eu fiz? Ah, não. Eu não acredito que eu fiz isso, gente. Eu voltei do início. Eu coloquei pra mim tela do transporte down. Ai, cara. Eu vou ter que fazer tudo de novo, gente. Sério. Tem coisa que parece que eu tô fazendo por meme, mas não é meme. Gente, eu vou ter que voltar tudo. Não, ele voltou aqui pra cima. Ai, meu Senhor. Graças a Deus, pai. Nossa, como eu tô feliz. Ele voltou de volta pra cá. Ele voltou de volta. Português. Até perdi a linha de raciocínio, gente. Desculpa, porque fiquei meio emocionada. Agora, tudo bem, gente? Olha, o cara joga em Barcelona. Que da hora. Bom, é só você sair pulando aqui. Eu já tô chegando, acho que, no final. Ui, esse finalzinho aqui é complicado, hein? Ai, gente. A vitória ali. E a vitória ali. E... Yes! Conseguimos o item. Vamos ver agora como ele fica. Gente, olhem esse avião. Sério, fica muito engraçado. Eu achei muito legal. Olha isso. Ela fica dentro do avião. Ele cheia de detalhes. Bem bonito. Bom, gente. Eu ia do jeito mais normal, mas eu acabei indo do jeito mais nada a ver. Esses foram os três itens que a gente conseguiu. E agora, o último item que falta, gente. É a prancha. Pra conseguir essa prancha aqui, você só precisa chegar no level 10. Como vocês podem perceber, eu tô no level 6. E pra você aumentar de nível, não é difícil. É só você ficar aqui jogando o game. Então, por exemplo, olha. Se eu vim aqui, por exemplo, numa quadra, eu posso ficar aqui jogando. Ó, eu vou jogar aqui com duas pessoas, que eu acho que é mais fácil. Eu e um robôzito. E aí, você só precisa ficar jogando até chegar no level 10. Porque você vai conseguindo ponto e vai conseguindo as moedas pra poder ganhar e chegar no level 10. Então, tá aí um robô. Eu recomendo que você jogue com o robô. E é bom você ganhar. Porque enquanto você ganha, você consegue mais pontos, tá? Prontinho, gente. Consegui a prancha. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Chegue no level 10 e ganhe aí a prancha. Vamos testar agora como ela fica. E o último foi essa super e tramega prancha. Olha isso, gente. É muito grande. Mas dá pra fazer vários lookzinhos de praia. O próximo item, gente. Você vai vir aqui na sua área de avatar. Vai vir na opção de shopping. Aí, você vai vir aqui na opção de acessórios. Vai mudar pra o price aqui. E vai colocar em free. Colocar em aplicar. E vai pegar esse coelhinho super bonitinho. Só que, gente. Lembrando que esse coelhinho aqui. Ele só vai estar disponível até o dia 26 do 1, tá? Então, corra pra pegar antes que ele acabe, tá? Olha que gracinha que ele fica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que bonitinho que ele fica. Ele fica no ombro do seu personagem. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de